Autorizou a cobrança Jogou, meteu a cuca legal GOOOOOOOL É do América Depois da cobrança de falta Eu disse que essa tinha o cheiro do gol Descobrou a falta Sumiu, sumiu Sozinho pra deixar a sua marca Mais uma vez Foi ele O Thiago tá bem na jogada Confira aí no replay Cobrança da falta, subiu No maior estilo pra fazer O gol da equipe Do América, o segundo dele Na partida, o América agora tem dois A defensiva do esporte já roubou o Felipe Cordeiro O passe, a bola boa A chance com o gol, bateu lá dentro GOOOOOOOL 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 Zagueiro da equipe do esporte Felipe Cordeiro dá o giro, rouba a bola, entrega pro Orobó Ele domina, escolhe o canto e bate no canto esquerdo Entre o goleiro e a trave Pra balançar a rede Pra balançar a torcida Na partida até aqui Verdade, agora o Genatel deu o maior presente Aquele presente que nós falamos agora há pouco do live Foi pro América Que tá chegando Preparou, bateu, é gol GOOOOOOOL É do América Show a sua marca Procurando mais uma vez Bateu sem chances de defesa Para o goleiro Mondragão O Thiago Orobó é artilheiro importing Neste Teste Paganda B 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